Marino no Parlamento Outros que unem, sua luta vem de longe É bonita a sua história, Marino pra senadora É certeza de vitória, é certeza de vitória É certeza de vitória, Marino pra senadora É certeza de vitória, ela faz e acontece Sempre à frente nas batalhas Marino, mulher, coragem, a imagem da vitória Ela faz e acontece, sempre à frente nas batalhas Marino, mulher, coragem, a imagem da vitória O Senado é Marino, é mulher no Parlamento Pra votar é muito fácil Vote 500 Vote 500 Oh, vote 500 Marino, mulher, coragem Vote 500 Vote 500 Oh, vote 500 Pra votar é muito fácil Vote 500 E no dia 3 de outubro Marino Brito Senadora Mulher de coragem E pra votar é muito fácil Vote 500 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.